Então, pessoal, finalmente, sim, galera, finalmente lançou a Adam de Ben 10 mais esperada depois de muito tempo mesmo. Sim, galera, a Adam de Ben 10 versão 7, não somente adicionando o clássico Ben 10 ao universo, mas também adicionando as UAS, desde Card Tricks, Board Tricks, Shark Tricks, Carioca Tricks e vários e várias UAS diferentes, galera. Com mais de não sei quantos Homem Tricks diferentes estão todos aqui atrás de mim. Cada um dos relógios nós tem, nós tem Homem Tricks clássico, tem o clássico resfriado, quebrado, Força Alienígena, Omniversos, a Ben 10 alternativa, Ben 10 negativa, a UAS do Card Tricks e vários e vários Homem Tricks diferentes. Sim, galera, essa é a Adam que mais tem relógio de todos já lançados até hoje. E sabe o mais legal de tudo? É bem leve essa Adam. Sim, ela adiciona muito Homem Tricks e é leve. É a combinação perfeita de Adam para você abaixar a instala. Mas claro, antes de você abaixar a instala, eu vou mostrar os novos relógios que vieram. Sim, a versão anterior que eu trouxe, que depois de tirar o link, basicamente ela tinha uns relógios, mas nessa nova tem muito mais relógios do que a anterior. E eu vou mostrar. Vou focar um pouco mais na UAS, mas vou passar bem por cima da Adam. Mas não esqueçam de deixar o like que ajuda demais. E comenta aí qual seria o Homem Tricks que você gostaria muito de ter. Pode ser um Homem Tricks da UAS, Homem Tricks normal ou do Ben 10 reboot, tanto faz. Qual Homem Tricks você gostaria muito de ter? Eu, o Bill Homem Tricks. Eu achei ele muito foda. E você, qual seria esse relógio? Começando aqui, eu vou passar antes de mostrar o UAS, um pouco básico que nós temos aqui. Galera, primeiro eu vou explicar o básico que tem. Aqui vai ter vários relógios. Você vai ter os protóticos, que é o primeiro relógio do Ben 10. Aí você vai ter as evoluções. Ah, e Força Alienígena, temos. Ah, Supremacia Alienígena, temos. Ah, Omniverso. Temos também aqui, ó. Omniverso e tal. Aí tem do Ben 10.000, o do Bill Homem Tricks e também tem o Homem Tricks do Ben 10.000, que é... Deixa eu achar ele aqui. O Homem Tricks. Eu acho que é esse daqui, sei lá. Mas é aquele do Ben 10.000 que tem aquele relógio grandão. Eu acho que é esse daqui, ó. O Homem Tricks. Aí vocês também vão ter o Dual Bida, aqui, ó. Dual Bida, Força Alienígena, Supremacia, Omniverso. Ah, beleza. Aí vocês vão ter aqui, ah, o relógio esfriado, quebrado. E, ah, o do Ben Negativo. Ah, tem do Ben Negativo? Tem. Tem do Ben Negativo, o Ben Zumbi, o Arc Tricks, o Negativo Tricks, do Ben 10 do Mal, da Gwen, do Ben... Relógio do Herói, o Relógio do Herói, o Relógio do Herói, recalibrado. Então vai ter vários e vários. Ah, e Relógio do Poder? Tem. Tem, tem. Aí do Ben 10 Reboots também vão ter muito conteúdo. Aí vai ter aqui o relógio clássico do Ben 10 Reboots, deixa eu achar ele aqui. Ó, tem até do Ben 10 Samurai. Ó, tem um clássico aqui do Ben 10 Reboots. Não, tem aqui, ó, do Ben 10 Reboots. Tem a Evolução, que é aquele um que ganhou o Ate, o Nermossauro. E tem esse daqui, que é aquele Tornado. Tornado não, na verdade, esse é o Tornado, ó, tem o Tornado. E tem o com a Armadura, que é o reinicializado. Então tem do Ben 10 Reboots também. Aí o A, vamos ter? Antes de mostrar o A, tem também o Super Ometrix final, né? Que é do Albido, que ele vira o Supremo total. Aí o A, vai ter um monte aqui que eu vou focar mais no A, mas o Ben 10, assim, básico, é esse. Aí vocês também vão ter transformações de poder do Kevin e da Gwen. Então você vai virar uma Anodita, acho que era Anodita que eu pronuncia. Não sei se eu acho aqui, mas você vai poder virar a Gwen. Tem aqueles poderes da Gwen, ah, é o poder de magia, etc. Tem aqui, ó. No início você vai escolher o DNA, eu recomendo você escolher o DNA humano, que é o único que pode usar todos os Ometrix. Aí você volta também pra poder virar o Kevin, a pessoa vir pedra e ter os poderes do Kevin. Tem as formas dele também, Kevin 11, pra precisar ver o Ometrix e tal. Várias formas. Os Ometrix, eles funcionam com o relógio. Você pode upar, pode explodir ele, etc. Essa é a função. Eu acho que eu não acho os poderes de Anodita aqui. pra mostrar pra vocês. Mas, tá. Vamos focar no A, que é o que vocês querem ver. Tá, vou mostrar os A, que eu já vou mostrar, que eu já mostrei, ó. Tem exemplo aqui o Carnetrix. Esse é o Carnetrix. Carnetrix é bem simples. Se você estiver perto de uma coisa que vai te causar algum dano e tal, ele vai virar. Se não, ele não vira, tá, galera? Aqui, ó. Pá. Ó, não virou. Acontece isso muito. Se você estiver perto do inimigo, ah, tô perto aqui do inimigo. Pá, ele vira um Alien aleatório. Se não, ele não vira, ó. Virou Ultra-T. Aí você vai ter Ultra-T, chamas, diamantes, e até o Alien Shister pode virar. Mas esse é o Carnetrix. Eu não gosto tanto que ele é aleatório. Temos o Brood Tricks. Brood Tricks também. Você pode selecionar aqui um Alien que você quer. Tem vários Aliens aqui, ó. Eu quero bola de canhão. Tem esse aqui, ó. Os Aliens é muito bizarro do Brood Tricks. É muito bizarro. Insictoid e tal. Aí vai ter o Brood Tricks. Claro que eu vou aprofundar mais, porque temos outro Brood Tricks aqui. Aí também tem aqui o Carioca Tricks, né? Que é relacionado aos Cariocas, né? Tem que nem aqui o Bola de Fogo. Aí tem uns Ali relacionados aos Cariocas aqui, ó. Tem aqui o Bala, Bala, Bala. Não terminou de falar. Tem aqui, aí vai ter, ah, Gigante. O Gira, o Gira, o Cria, o Cria-X. Aí o Alien Shister chega nele e tem que dar aqui a Esmeralda. Pô, velho, tem um carinha aqui. Tem um bigodinho aqui. Tem um carinha, ah, é o Polícia Ladrão, é isso? Mas tem que dar Esmeralda. Opa, diamante não. Tem que dar Esmeralda pra você comprar e tal. E ela não funciona totalmente através do XP. Então, se você tiver XP, você consegue evoluir. O Pai, então você precisa muito de XP do Mine. Pronto. O Cria-X. Camisetinha do Flamenguista. Aí, claro, que vem os novos aliens e tal. Tem o Cria-X e tal. Deixa eu ver se tem mais. Ah, não, parou no Cria-X. Tem o Lobo do Mal, né? Relacionado ao Chapeuzinho Vermelho. E aí vai assim, esse daqui, o Carioca-Trix. Aí, além do Carioca-Trix, também temos o Shark-Trix. Que basicamente aqui, olha, deixa eu quase sair aqui do Mine sem querer. Você pode estar aqui clicando, né? O alien vai aparecer. Você vai clicar com o coração e ele vai ser seu capangazinho pra lutar contra os inimigos. É isso. Aí tem várias aliens. Quatro braços, diamante, fantasmático. Tudo versão feminina com ampla frente e ampla trás. Entendedores vão entender. Mas tá, tem aqui, já foi o Carioca-Trix. Já foi o... Esse aqui é do zumbi, nem vou mostrar ele. Ah, nós tem aqui o Brody-Trix recalibrado. Tem o Home-Trix-X. Tem aqui o Brody-Trix, já foi. Aí tá, esses daqui são novos. São novos que nem eu saber da existência dele. Vamos começar com o Home-Trix Celestial. Sim, esse daqui é o Home-Trix Celestial. Qual a diferença desse? Você vai virar aliens misturados com celestiais. Tipo, o Alien-X com chamas. E tipo, esse nível de poder é insano, velho. Insano, velho. Tem aqui o Diamante com o Alien-X. Então você vai ter muito alien foda, velho. Massa cinzenta com o Alien-X. Então é uma mistura de Alien-X ou besta com o Alien-X. Fantasmático ou com o Alien-X. Mas é uma mistura simplesmente de aliens celestiais com o aliens clássico do Ben 10. Simplesmente isso. Até esses dias eu tava mexendo com a visão no thumb. E eu achei umas imagens dessas muito linda. Que com certeza vai tá na thumb. Mas tem vários, vários aliens misturados com o Alien-X. E aí você vai poder usar à vontade. Esse daqui é o primeiro, que é novo. Que é o Celestial. Celestial. Temos também, galera, o Blood Tricks recalibrado. Blood Tricks é do mal. E tem a versão recalibrada. Beleza. Temos o Fogo Vapo recalibrado. Insano. Ahn... O Blood Tricks. O Enormossauro. Com esse olhar maligno. E tal. Aí tem aqui o Friagem. Recalibrado. Meio branco com olhos vermelhos. Gostei. Tem também o Cromático. O Cromático do Blood Tricks. Que eu nem sabia que existia. Tem o Macaco-Aranha do Blood Tricks. Ó, legal. Imagina se ele venda ao Supremo o Blood Tricks. Eco-Eco. O Eco-Eco, cara. O Eco-Eco maligno, velho. O Eco-Eco maligno, velho. O Atropel de maligno meio amarelado. Parece até que ele tem uns ferros em vez de gancho na mão. Aí tem também o Arraia Jato, que é meio cinza com amarelo. Tem também aqui, se eu não me engano, é o Gosma. Gosma é vermelho. Esse daqui parece o Gosma do Albino. Não vou dizer nada. Só parece o Gosma do Albino. E o Alien X aqui. Opa, perdi o Alien X aqui. O Alien X. Pronto, o Alien X também é preciso. Velho, o Alien X desse relógio também precisa de... Se você escolher liberar, velho. Que roubado, roubado. Roubado demais. E esse é o Blood Tricks recalibrado, tá? Blood Tricks recalibrado. Agora vamos para o Model X, né? Que é o Model X. Que o meu braço tá consumido pelo Alien X. Tem várias ali, tá? O Foco Vapo Celestial. O Foco Vapo versão Celestial. Temos aqui o Quatro Braços Celestial. Então é todos os Aliens com a textura do Alien X. Aí vai ter o Diamante com essa Áurea meio Celestial. Tem também aqui o Insectoide Celestial. Então os Aliens vão ser tudo nessa versão mais Celestial da vida aqui e tal. Tem aqui o Aquático Celestial e tudo mais. Que pena que nessa não é a da série Ultra T Celestial. Senão já estaria fazendo o Celestial Trips já. Aí vai ter aqui o... Acho que é o Besta. E vai fechar aqui os Aliens Clássicos do Bem versão X. Que é a versão Celestial dele. Aí tem aqui o XRL8 Celestial e assim por diante. Aí tá. Além dessas no A aqui, temos também... Temos esse daqui. Daqui é o Alternatrix. Eu acho que é Alternatrix. A... Não é. Deixa eu ler de novo o nome dele certinho. É Alternatrix. É Alternatrix. Aí tem aqui o... O Chamas Alternado. Que eu nem sei. É a versão alternativa do Loto Chamas. Quatro Braços Alternado. Ele é fraco ao invés de ser forte. É isso? Ele não tem fogo. O Diamante Alternatrix. Um diamante sem diamante. Eu tenho... Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus. É uma aranha. Que que é isso daqui? É o Escarabujo. Escarabujo? Sei lá que relógio é esse. Eu tenho esse alien aqui que seria um morcego. Seria o Mega Olhos. Que só tem mordida. Ultra M. Ultra M é uma caixa. Pô, Ultra até virou uma caixa. Tem o... Ah, não, não, não. Isso daqui é o... O bicho do Ben 10, não. Do Manicoraf. XRL8. Ele é lento? Será que ele é lento em vez de ser rápido? Sei lá. Eu nunca ouvi falar dessa waga, né? Eu nunca ouvi falar. O Norturno, né? Que é um morcego foda. Achei um morcego foda. Achei foda. Vamos pro próximo relógio aqui. É o Kulerotrix. Pô, meu Deus. Meu Deus do céu. Da onde? Tira a ideia do nome desses relógios, meus filhos. Kulerotrix. Tem o Kulerou XAMAS. Tem também o Kulerou 4 braços. Pô, é magrinho. Tá, aí vai ter o Kulerou Cristal. Que seria o diamante. E o Kulerou Massa Cinzenta. Tem Kulerou Ultra T. Tem o Kulerou besta. Aí vai ter o Kulerou não bola. Que ele não virou a bola. Tá. Não bola. Não bola. Fantasma Asmático. Fantasma Asmático. Tá, virou pelo menos o Fantasmático do Força Lane. Tem o DLR8, sei lá o que que é isso galera, eu nunca ouvi falar, será que é uma versão do Ben 10? Traumatrix, Traumatrix eu já fiquei traumado, primeiro ele gruda na boca, que relógio é esse que gruda na boca? Ele tem o fantasmático né, o traumasmático, o traumasmático né, tem o XRL8, porra velho, o XRL8 tá pelado, ele tá pelado velho, o XRL8 tá pelado velho, Porra velho, meu irmão, minha visão, minha visão, que tem o farias de pelado velho, muito legal galera, é muito relógio nesse lado, Mas sinceramente eu vou deixar logo na descrição, se você não deixar o like, você vai ver que eu vou pegar esse Carntrix, eu vou enfiar no seu pulso, Então deixa o like, para o domanio que não deixar o like, eu vou na casa de cada um de vocês, e vou tacar esse Carntrix no pulso de vocês, tá bom? Só pra avisar Então deixe o like, se inscreva no canal se for inscrito E compartilhe esse vídeo com todo mundo Falou, fui, o Dalot na descrição pra vocês